O que é que ela vai fazer? O que é que ela vai fazer? Pai, não, Tenha, não me fazes outra vez? Veja, pequenina! Não, deixa, 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 não vai mais, não vai mais! Olha a minha liqueza, sua traiçoeira! Anda cá! Olá! Está precisando de tirar a porta? Olá! Está a fazer, está! Está a faca! Está a faca! Está a faca. Está a faca! Está eu? Há vou olhar, Toto! Estou clicando!! Ticas! Tchau, tchau.